Eu vou te ser muito franco, mano. Groteiro é humilde em tudo, mas menos com dinheiro, mano. Se você for lá pro Norte agora, em meia hora, você consegue a sua tranquilamente, mano. Luteando os outros? Luteando os outros, não. Farmando as suas caixas, vindo aqui, produzindo e descendo pra poder vender, né? Viado, mas isso demora pra caralho. É, mano. Então me pegou, eu pego você e você toma, perde tudo. Eu vou te deixar, mano. Você me perdoe. Você me dá licença. Me desculpe. Diga, mano. Não sei por que, mano. Eu tô ouvindo sua voz muito baixa, mano. Se o quê? De polícia? Cara, mano, eu não tô te ouvindo por nada, mano. Você pode repetir a pergunta? É porque tava bem baixo mesmo, mano. Eu tô te ouvindo próprio uma vez ou outra, né? Pode falar, mano. Você falou dos polícias o quê? Pegar a caixa se consegue. Eles conseguem prender tudo, mano. Qualquer item que você tiver contigo na sua mochila, eles conseguem pegar sim, mano. Com certeza, né? Então, se eu te cheio de pegar lá, indo no norte, lá, farmando caixa, eles podem... O correto, o correto é eles não darem voz. A regra diz que eles não podem dar voz em quem tá farmando. Se caso eles derem voz e você comprova de que você tava só ali farmando, eles não podem te fazer nada. Mas, logicamente, nem todo mundo respeita. Se não respeitar, você sobe o clipe e esse cara toma, né? Beleza? Olha, mano, eu já vou pro meu segundo ano de grota, mano. Exato, exato, exato. Exato, exato. Eu nunca mudei de família, nunca saí, própria grota, porra é, mano. Vai lá aí, mano, beleza? Não reconheceu eu. A sua voz é impossível não reconhecer. Como é que você tá, mano? Que bom, cara. Caramba, você mudou? Por que você tá mudando toda hora, mano? Deixa eu... Pera aí, você me perdoe, tá, mano? Porque isso aqui é um irmão que eu gosto muito. Só que ele tem uma... Não, não, é porque realmente ele é um... Ele é um próprio irmão que vem aqui todo mudado. E como é que eu vou reconhecer ele? Meu Deus do céu, como é que você tá, mano? Caralho, velho. Tô muito bom, rapaz. Como é que tá lá na Yakuza, mano? Tá, tá bom. Fazer bastante highlight. É isso. Eu, na realidade, esses dias vi... Não foi nem com vocês, né? Foi um highlight lá da... Da... Da Serpents. A Serpents arrepiando a Rocinha lá no norte. Mas enfim, pensei até que vocês iam entrosar, mas não tinha nenhum de vocês passando não, né? Tem algum gerente lá? Top, top. Tem gerente aí? O que é isso? Fala lá, tu. O que é o mano que nem é ser recuso. Tá vendo esse cara aqui? Sim, tô vendo sim, mano. Tem um cara piscando aqui. Eu, na realidade, já vou sair agora, mano. Só vim mesmo pra poder fazer domínio e já vou meter o pé, mano. É isso aí, ó. Tá. Tamo junto. Beleza, mano. Forte abraço, ué. Eu acho que eu tô bem curioso. Quantos que tem na banca aí? Quantos na banca agora? Au, eu tô... Eu tô... Eu tô pobre, mano. Fala, mano, Patati. Fala aí. Eu tô pobre, né? Rapaz, tem frente aqui que tem o... Eita! Que isso? Que isso? Que isso? Isso aqui é presente. Bom dia, Thiago. Obrigado. Caralho. Quantos milhões tem, hein? Alguns já, mano. Alguns já, né? Não são muitos não, mas 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 alguns já, né? O cara ainda conseguiu crachar todo mundo, meu Deus